E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui para o canal E galera dessa vez aqui eu vou mostrar para vocês um bug que eu descobri há pouco tempo atrás E galera é um bug que eu acho que quase ninguém conhece E galera antes então da gente começar eu queria pedir que todos vocês aí deixassem aquele joinha aqui agora né se vocês ainda não deixaram no vídeo E também que vocês se inscrevam aqui no canal para vocês poderem acompanhar todos os próximos vídeos que saírem, beleza? Então vamos começar aqui o nosso vídeo e vamos nessa Então pessoal atualmente eu estou aqui na versão 1.0.3 do Minecraft Pocket Edition E se você estiver jogando em outra versão pode ser que esse bug não funcione, beleza? Mas aqui nessa versão eu garanto para vocês que funciona e funciona desse jeito galera Primeiro de tudo vocês tem que colocar uma porta aí na frente de vocês né Então galera prestem atenção como é simples esse bug e é legal Olha só quando vocês abrirem a porta vocês vão ter que entrar um pouquinho aqui nela E agora fechar a porta e dar um pulinho no lugar que você está Olha só Galera agora a gente fica por cima da porta simplesmente dando um salto Olha que fera funciona também com os outros tipos de porta Então vamos lá vamos abrir ficar aqui bem na entrada dela Fechar e dar um pulo para a gente subir aqui em cima dela né galera Isso pode ser útil aí para vários de vocês Então galera espero que vocês aproveitem aí esse bug Eu acho que quase 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 ninguém conhecia ele né galera Então se você conhecia ele comente aqui no vídeo E também se você não conhecia comente falando que você não conhecia ok? Eu quero ver aí quantos conheciam e quantos não conheciam beleza? Mas galera então não se esqueçam também de mandar esse vídeo aí para os amigos de vocês Para todo mundo ficar sabendo desse bug aí e também poder usar no Minecraft aí na seu mundo ok? Mas galera então é isso e não se esqueçam de deixar o joinha e de se inscrever no canal E deixa eu tentar aqui mais uma vez aqui só para finalizar Para ver se todo mundo pegou ó Vamos lá vamos abrir aqui a porta Ficar parado aqui na entradinha dela Fechar e dar um pulo aqui Vai caraca eu caí Mas pelo menos vocês entenderam né? Mas enfim galera eu fico por aqui então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu falou e fui!